Partindo para o Palmeiras, eu queria abordar contigo, PVC, essa situação de Leila versus Dudu. É um clima de guerra que se desenha entre esses dois, hein, PVC? Eu acho que não é uma guerra, mas tem uma matéria do Flávio Latifi hoje contando bem que o Dudu está magoado. Ele está chateado. Ele está chateado a partir do momento em que ele voltou da lesão e não houve nenhum post, nenhum sinal, nenhum símbolo de um grande ídolo do Palmeiras no século XXI. O Dudu está voltando a jogar depois de dez meses. Aí houve aquele movimento no dia do anúncio de que ele podia ir para o Cruzeiro da torcida e ir até a casa dele, mas a torcida não está gritando o nome dele no estádio, no estádio, nos momentos em que ele está no banco de reservas. Não tem aquela história dele ir para o aquecimento e a torcida pedir o Dudu Guerreiro, o Dudu Guerreiro. Teve, no caso que eu relatei do domingo passado, no treino pós-jogo, que o Dudu começou mal e cresceu no treinamento e os torcedores que estavam no restaurante gritaram fica Dudu, fica Dudu, fica Dudu. O que está claro é o seguinte, a Leila quer que o Dudu cumpra o que disse. Ele disse que queria ir embora, então ela quer fazer o dinheiro da saída do Dudu. Mas o Dudu não vai sair se não der em quarto ano de contrato para ele. E não tem sentido sair. Então ele não quer sair e ele tem o direito. O Palmeiras tem um contrato com ele, tem que cumprir o contrato. Não acho que seja um clima de guerra, mas eu acho que o Dudu vai precisar ter paciência para convencer o Abel de que ele pode jogar no nível em que jogava. que nas duas vezes, três vezes em que ele entrou em campo, poucos minutos, ele dominou e tocou, dominou e tocou, dominou e tocou. Ele não está conseguindo ainda dar arrancada, fazer gol, fazer chute, dar passe para o decisivo. Então é por isso que o Abel não está segurando. A Leila não. A Leila entendia que já que ele falou que queria ir embora, então cumprisse a palavra dele. Tem uma situação que o Dudu vai ter que reverter no dia a dia, como trabalho. Para onde vai o Dudu, André Hernan, você que é o cara das informações, mesmo que ainda não esteja definido, eu quero que tu me diga. Eu quero soluções. Vamos ajudar a Leila. O que fazer com o Dudu? Para onde vai o Dudu, Hernan? Nada, a parte do Dudu, não há uma situação em que se pense em sair. O Dudu quer ficar. Porque se o Dudu quisesse sair, ele teria saído para o Cruzeiro. De fato, houve um momento em que o Dudu estava convencido de que ia sair e ele deu dois passos atrás e decidiu ficar. E quando ele decide ficar, é para jogar. A questão toda é ele ter o ritmo novamente, ele ter o ritmo de jogo para poder entregar e poder brigar por vaga no time. Só que isso não está acontecendo. E aí, de repente, quando ele vai para o jogo, não entra, como aconteceu na semana passada, e aí ficou treinando lá com os reservas, porque o João Martins faz um treinamento, acho que o PVC presenciou esse trabalho que o Dudu fez no campo, junto com os outros que não atuaram os 90 minutos. É um pouco difícil para um cara que tem uma história gigantesca como a do Dudu, está ali, acabou o jogo, treinando, com o estádio vazio, aquela coisa meio melancólica, meio de garoto, né? Para o garoto é sensacional aquilo, para quem está querendo subir, mas não para o Dudu. Então, assim, é óbvio que ele fica incomodado, mas não é um incomodado de querer brigar com ninguém, é incomodado com o banco de reservas. E para o Abel, um jogador incomodado, para ele é positivo, porque o cara quer jogar. Então, assim, existe esse ponto dele buscar e vai ter que... O tapete verde vai ter que falar por ele, pelo Dudu. Negociação me parece muito improvável nesse momento, a não ser que apareça um clube de fora do Brasil com uma proposta muito boa, e o Dudu top e... Só que o Dudu acabou de ter filho, né? Então, assim, está com um bebezinho em casa, aquela coisa toda. Tem os dois filhos, os dois meninos também, inclusive um deles joga no Palmeiras. Então, assim, teria que ser uma coisa muito bem trabalhada com a família para ele sair do país. E o Cruzeiro, por exemplo, não vai voltar à carga e fazer uma proposta para o Dudu, e ver esse momento de instabilidade do Dudu, e falar, não, vamos refazer aqui a proposta, vem para cá. Não vai acontecer. O dinheiro que ia ser investido no Dudu, no Cruzeiro, o Cruzeiro contratou três meio-campistas. Então, assim, já foi investido o dinheiro. O Cruzeiro não vai contratar o Dudu agora. Não vai querer voltar essa negociação. Não me parece, por exemplo, sei lá, o São Paulo, ou o próprio Corinthians, fazer um movimento desse. Então, é uma situação que vai ser muito de paciência, muito de resiliência da parte do Dudu, para ele reconquistar uma posição dentro do campo. O Palmeiras está envolvido na possibilidade de chegada do Gabigol no ano que vem. E eu queria ouvir de ti, PVC, se existe como se imaginar um cenário em que o Dudu permaneça no Palmeiras, como relatou o Hernan, porque não tem a perspectiva de uma negociação, pelo menos por enquanto, e o Palmeiras ainda receba o Gabigol. Pelo que você tem de convívio no ambiente palmeirense, PVC, é possível imaginar que isso possa acontecer, principalmente no ano que vem, que é quando acaba o contrato do Gabigol com o Flamengo? Não, é possível. Foi por isso que eu fui atrás daquela informação que a gente deu ontem sobre a receita recorde do Palmeiras. O Palmeiras vai bater mais de um bilhão de reais de receita no final desse ano pela primeira vez. E o entendimento é que embora a conta do Palmeiras seja a conta da Leila mais propriamente seja se o Dudu vai e o Gabigol entra, o dinheiro da saída de um compensa a chegada do Ordo porque o valor é muito parecido, então resolve o problema. Mas se o Dudu não for, o dinheiro do Gabigol quebra o Palmeiras? Não, não quebra. Isso está na conta. Isso está na conta com a saída do João João, com a chegada do Maurício, com a chegada do Riai, com as entradas e saídas, com o dinheiro do Estevam, com o dinheiro do Hendrik. O Palmeiras pode ter dois jogadores de salários parecidos, como serão o Gabigol e o Dudu. Na cabeça da Leila, a Leila está querendo vender o Dudu, mas ela não está conseguindo vender o Dudu e o Dudu tem contrato com o Palmeiras. O Dudu não tem que sair do Palmeiras, o Dudu não quer sair do Palmeiras e não vai sair do Palmeiras. A não ser, como disse o Hernan, se tiver uma proposta de algum lugar mirabolante que não existe nesse momento. Mas o Palmeiras está preparado do ponto de vista das finanças para ter dois jogadores desse tamanho de salário. Isso ele está. Como eu disse, o Palmeiras vai ter receita acima de um bilhão de reais neste ano e o Palmeiras projeta ter também mais de um bilhão de reais de receita no ano que vem. Agora muda essa pandemia, né? Gota na madeira, pelo amor de Deus. Por favor, por favor, PVC. Não inventa, não fala três vezes que acontece. Hernan, o status de Gabigol e Palmeiras, houve alguma alteração, alguma mudança? Como é que a gente está nessa situação? O status é o seguinte. O Gabigol, seus representantes, negociam com o Palmeiras. O Palmeiras enviou uma proposta e não um pré-contrato. Vou deixar isso muito claro aqui. Uma proposta com um contrato de quatro anos, salários, as luvas, tudo aquilo, todo aquele pacote que o Palmeiras apresenta para o Gabigol. O Gabigol não vai sair agora do Flamengo, né? Porque não vai ter o pagamento da multa, né? Não vai ter a compensação financeira que ninguém sabe quanto que é. Nem o Gabigol, nem o Palmeiras, nenhum clube teve do Flamengo uma precificação do Gabigol. O Gabigol tem contrato, o Gabigol volta a ser relacionado e o Gabigol quer uma saída tranquila pela porta da frente do Flamengo, né? Do tamanho que ele construiu a carreira dele, a idolatria dele no Flamengo. O Gabigol quer uma saída tranquila. E essa saída tranquila, o melhor a fazer nesse momento é esperar acabar o contrato e ir embora. Então, o que acontece nesse momento? É uma tentativa do Palmeiras, assim, quer rapidamente garantir a compra, garantir o Gabigol e assinar o pré-contrato. Então, é isso que o Palmeiras quer fazer nesse momento, garantir ele para 2025. Então, assim, a não ser que aconteça algo muito fora da curva, que é fora da curva hoje, uma situação entre Flamengo e Palmeiras tranquila de negociação, mas são dois clubes que são rivais. O Flamengo já fechou a porta por duas ocasiões, jogadores que o Palmeiras tentou contratar, Bruno Henrique e Pedro. Só se tivesse algo muito fora da curva, hoje é considerado fora da curva, uma negociação tranquila, aí você consegue trazer o Gabigol agora e dar uma compensação, levar um jogador, aquela coisa toda. Só que já a questão da notícia Dudu no Flamengo, Gabigol no Palmeiras, gerou um entrave, porque no Rio de Janeiro, a apuração dos colegas, no Rio de Janeiro é, o Palmeiras ofereceu para o Flamengo o Dudu. E o que a gente tem de apuração, eu e o IPVC temos a mesma apuração aqui, o Palmeiras bate o pé, dizendo que nunca teve movimento do Palmeiras em relação a vender o Dudu ou negociar o Dudu com o Flamengo. Então só aí você já vê que é muito complicado. Então a saída, e o plano A do Palmeiras, é contratar o Gabigol com pré-contrato a partir de 2025. Temos uma pequena estouradinha no tempo, temos ainda duas informações muito rápidas. Então eu vou pedir um minutinho de PVC, que falou rapidinho sobre a saída de Eduardo Cudê do Inter, ontem a demissão, depois da derrota para o Juventude na Copa do Brasil. E tem a possibilidade remota, apesar do desejo do Inter, na contratação do Jardini, né PVC? O Jardini trabalhou no Internacional, na base, tem uma relação com o Internacional muito forte e muito íntima, e receber sondagem do Internacional mexe com o coração do Jardini. Mas é absolutamente improvável que ele possa aceitar o convite do Internacional, que deve acontecer. Porque ele está muito bem na América do México, acabou de renovar seu contrato, é bicampeão no México, e é um pouco, o Jardini é um pouco o símbolo daquilo que a gente diz, né? O que, ah, o técnico brasileiro não consegue se firmar, não tem mercado no exterior. O Jardini, o México é exterior, o México não é a Europa, mas é exterior. E ele teve estabilidade de trabalho, e o trabalho dele deu muito certo. Ele não pode sair da América do México agora. O técnico campeão olímpico não pode sair da América do México. Mas é o nome que o Internacional, de cara, trabalhou na saída do Cudê. Hernan, para fechar o programa, eu queria te perguntar sobre Diego Costa, a venda dele do São Paulo. Bom, é uma situação que está caminhando para um desfecho. O Krasnodar da Rússia, já algumas semanas, vinha sondando a possibilidade. São Paulo já estava esperando essa proposta. 7 milhões de euros, é uma grana considerada muito boa. Aliás, internamente no São Paulo, é um valor assim que agrada muito, o valor de um jogador que hoje é reserva, e que em determinado momento, na chegada do Zubeldia, teve pouquíssima oportunidade. Basta ver que a dupla de zaga hoje é Arboleda e Alan Franco, que está jogando muito. E tem o Ferraresi, que tem muita moral também com o Zubeldia. Então, o Diego Costa acabou ficando para trás nessa corrida para ser titular. E uma venda agora é vista com bons olhos. Por quê? Porque o São Paulo renovou com o Sabino, zagueiro. O São Paulo ainda tem dois garotos da base, que são muito promissores. O Belém e o Igão, que vai subir agora do Sub-17, que é um jogador que gera muita expectativa no São Paulo. Então, o São Paulo está caminhando para vender ele para o Krasnodar, um valor bom, e um clube, e um mercado bom também para o desenvolvimento do Diego Costa, que é muito bom zagueiro, é muito bom jogador. Tá certo. Ponto final no de primeira. Encerramos todos os assuntos. Estouramos um pouquinho, mas espero que todo mundo nos compreenda, porque afinal é muita coisa. Nesse programa, além de todas as informações, você ficou sabendo que eu também não falo inglês, não falo português, meu espanhol é ruim. Me coloquei para baixo em todos os tipos de idioma, mas tudo bem. O importante é que vocês me compreendam. BBC, um abraço. André Hernan, um abraço. Diga, BBC. Muito obrigado por todos os likes. Aquele abraço para você que esteve conosco amanhã. Estamos de volta às 11 da manhã. Tchau.